Estamos na rua, na Praça Santos Pena, para manifestar, repudiar como a cidade do Rio de Janeiro e a população tem sido tratada em função dos lucros, dos mega eventos, dos lucros para a Copa do Mundo, dos lucros para a preparação da cidade para a Olimpíada. O projeto original não foi permitido. O que foi permitido de início foi descer a rua Cone de Bonfim, mas mesmo isso está sendo dificultado pela própria ação militar. O que a gente sente é que o nosso direito de se manifestar fica cada vez mais restrito. E isso nas Olimpíadas vem com o legado para a gente da lei antiterrorismo, em que é uma lei tão aberta que pode incluir todos que estão participando do ato. Olimpíadas!